Olá, Nação UDU! É muito bom para mim estar aqui novamente com vocês. Me chamo Orlando Ubner, sou analista de sistemas de negócio da UDU aqui no Brasil. E hoje, o nosso tema de estudo é aprovação de compra com valor mínimo. Se você não viu um dos nossos vídeos que fala sobre aprovação de compras com estúdio, eu recomendo. Inclusive, nós usaremos algumas configurações feitas nesse vídeo aqui no nosso estudo de hoje. Por que e quando usar aprovação de compra com valor mínimo? Nós bem sabemos que existem compras a partir de um determinado valor que exigem a revisão de um gestor, de um gerente. E isso permite controlar de uma forma muito eficiente a gestão das compras e assegura que todas as compras estejam sendo feitas dentro dos padrões exigidos na empresa. A configuração é muito simples. Basicamente, nós acessamos compra, definições de compras. E aí, você percebe aqui acima que basicamente basta nós informarmos para a UDU qual é o valor mínimo, ativarmos essa configuração e salvarmos. É o que faremos nos próximos minutos. Ponto de atenção. Nós precisamos, então, ter usuários com direitos de acesso configurados. Como eu comentei no nosso vídeo anterior, nós criamos o Caio como um comprador, como uma pessoa responsável pelas compras da empresa, e a Marina como uma gerente de compras das geringonças divertidas. Perceba aqui acima que eu tenho, então, dentro do grupo de inventário, compras igual administrador. Somente as pessoas que tiverem esse privilégio, esse direito de acesso, poderão, então, aprovar as compras por valor mínimo. Os demais não poderão. Como funciona na prática? Um usuário comum faz uma solicitação, não significa que o gerente também não possa fazer, e, a partir do momento que ele cria, gera uma nova etapa e um status aí na requisição, na solicitação de compra. Perceba aqui acima que nós temos lá uma linha, né, onde eu tenho o valor de R$17,550 e o status a ser aprovado. Qual é a principal característica de uma aprovação de compra por valor mínimo? Eu tenho um novo status para a minha requisição. Perceba, então, que eu tenho solicitação de compra enviada e a ser aprovado em destaque aqui no canto direito da tela. Logo abaixo, eu tenho aprovar pedido, um botão roxo, onde somente quem tem acesso verá esse botão. Muito bem, vamos, então, a geringonças divertidas, nossa empresa fictícia que nós criamos aqui para a nossa demonstração de hoje. Aqui, nós temos, então, vários apps. Nós acessaremos compras, definições. É uma forma que nós temos de encontrar. Aqui eu tenho aprovação do pedido de compra. Solicite que gerentes aprovem pedidos acima de um valor mínimo. Antes de seguir aqui, eu gostaria de mostrar para vocês mais alguns detalhes. É possível também acessar-me diretamente pelo app de definições. Aqui, perceba que eu tenho mais algumas opções. Vou até compras. E aqui está a mesma configuração. Para que isso funcione, eu quero mostrar para vocês aqui os nossos funcionários, que eu comentei, o Caio, que é o comprador, e a Marina, que é a gerente de compras. Vou até meus usuários, que eu posso acessar tanto por definições, usuários, ou diretamente aqui, basta digitar usuários. Isso vale para qualquer coisa que você precise encontrar na UDU. Basta digitar na tela inicial. Caso você esteja dentro de algum menu, Ctrl K, barra, e a UDU te leva para onde você quiser. Vamos, então, agora, a usuários, novamente. E eu quero que vocês me acompanhem aqui para confirmar os direitos de acesso do Caio quando a gente fala de inventário compras. Isso significa que ele não pode aprovar compras, somente solicitar compras. Ótimo. Aqui, com essa seta, eu posso movimentar entre os usuários. Eu vou até a Marina, assim como eu posso voltar e acessar diretamente na lista. Aqui, a Marina, perceba que no grupo inventário, eu tenho um direito de acesso de administrador. Isso significa que ela pode aprovar os pedidos. E não significa que somente ela aprovará os pedidos, mas que todas as pessoas que tenham esse privilégio podem aprovar pedidos. Muito bem. Seguimos, então, agora, acessar a base como Caio para testarmos esse fluxo. Muito bem. Colocamos a senha. E agora, já podemos comprar mais um produto divertido. Fornecedor. Relicáries. Martelo de juiz. Vou comprar 10. Envio essa solicitação de cotação para o meu fornecedor, assim que ele responder, confirmar, eu também confirmo no sistema. Então, o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. O status agora é solicitação de compra enviada. A partir do momento que eu, como Caio, confirmo esse pedido, eu já adiciono uma nova etapa a ser aprovado. E isso está disponível, então, para aprovação. Vou acessar, então, como Marina, que é a nossa gerente de compras, ela quem ficará responsável por essa aprovação por valor mínimo. Perfeito? Agora sim, quando eu vou a compras, eu tenho já uma nova solicitação de compras. Aqui, eu tenho o status a ser aprovado, assim como eu mostrei alguns minutos atrás para vocês. Quando eu acesso aqui, eu, como gerente, eu já consigo ver um botão aprovar pedido, diferente daquele que estava na tela anterior. Esse botão estava ausente, e eu, como gerente, eu posso agora aprovar esse pedido. E aqui, já gera automaticamente um recebimento lá no nosso inventário, que nós abordaremos no futuro com outros vídeos em português, tanto de compras quanto inventário, fabricação. Então, não nos deixe de acompanhar. Obrigado por me acompanhar até aqui. Eu vejo você! E aí, eu vejo você!